Salve galera DreamKillers, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E ó aqui ó, não sei se dá pra ver aqui o peitão do DK Vamos nessa, então a gente vai analisar essa loucura que é esse trailer do MK1 ou MK12 A gente não sabe como chamar ainda né Tá lá, claro, escrito MK1, Mortal Kombat 1 Mas a gente ainda tá viciado em chamar de Mortal Kombat 12 O maluco lá da Warner tinha vazado claramente um Mortal Kombat 12 Então a gente ficou meio que viciado em chamar ele de 12 Veio aquele reloginho lá dias atrás que pulava do 11 e ia direto pro 1 Então veio aquele primeiro sinal, porra será que vai voltar a história e tal, não sei o que Bom, acabou a enrolação, enrolou pra caramba O Bad Boom mostrou ser um deus do ancestral do marketing O cara tem que ser chamado por todas as empresas Que quer ter um planejamento top de marketing, porque o cara é gênio nessa parada Fez todo mundo ficar arrepiado né Esperando as piadinhas dele de Twitter e tudo mais Porra o cara é zica demais E ele tem todo esse respeito porque Pô, ele não deixa o bagulho a desejar né O trailer tá lindo demais, tá muito foda A gente vai ver ele junto aqui Então eu vou dar um playzão aqui, a gente vai assistir junto E eu vou tentar Depois de assistir, vou tentar Pegar alguma coisinha, não sei se a gente consegue descobrir Algum easter egg Ou alguma suspeita do que pode ser o jogo Como que poderia vir Ou a gente vai, vamos analisar junto essa bagaça aqui né Antes de eu dar o play aqui Galera, vamos deixar aquele like animal Vamos lá, a gente tá quase batendo os mil inscritos Quem sabe esse vídeo aqui não é um gatilho pra gente bater os mil inscritos Antes de chegar ao meu MK12 né A gente abriu esse canal, abriu esse time Dream Killers Graças ao MK11, com todos os defeitos dele É um jogo muito foda A gente é apaixonado por ele E vamos trazer essa paixão pro 12 E a peteca não vai cair Jamais, senhores Então vamos pra cima Vou dar o playzão aqui E bora lá Chegou a hora Hora de acordar Para uma nova realidade Uma tela em branco Que eu pintei com zelo E paz Em minha nova era A escolha é sua Seja viver em serenidade Ou conflitos sangrentos Viver em alegre prosperidade Ou rivalidade amarga O ventinho da Milena Vocês podem se enfrentar Como inimigos declarados Ou unidos como irmãos Mas uma tempestade está se formando E logo vocês descobrirão Que mesmo nessa nova era Uma constante permanece Sempre há algo pelo qual vale a pena lutar Você escolheu desafiar a paz Então escolheu a guerra Contra um deus A-a-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a Bom É isso, senhores Olha que zica, né, velho Nossa, que zica Não sei nem por onde começar Vamos lá Bom Eu tenho algumas teorias Que eu queria compartilhar com vocês Posso estar falando um monte de besteira Mas, assim São coisas que me chamaram a atenção Vamos lá A primeira coisa que eu queria falar Que me chamou muita atenção é Esses fatalities aqui, ó Parece que todos eles que estão mostrando É o Shang Tsung fazendo esse fatality em alguém Deixa eu ver se é É isso mesmo Eu vou voltar aqui, ó Ó Esse primeiro parece o Shang Tsung fazendo um fatality no Scorpion Ele faz um fatality no Scorpion Lindo Depois é ele de novo Quebrando o pescoço da Milena Depois é ele de novo Pisando na cabeça Do Scorpion também Nossa, que lindo Parei num prêmio aqui que vocês não tem ideia Aí o próximo é Shang Tsung de novo Furando o zóio da Kitana Depois ele tá roubando a alma De quem que é esse aqui? É esse aqui que ele tá roubando a alma, cara Não dá pra ter uma... Nossa, muito legal, mano Eu tô passando quadro a quadro, galera Ah, é o Kung Lao Pela roupa você vê que é o Kung Lao É a mesma roupa que tá lá no comecinho do vídeo Aqui é o Shang Tsung brigando com o Liu Tá, e aí vai pra cena final Que é o Liu Kang Torturando o Shang Tsung E partindo ele no meio Qual que é a minha... A minha visão disso? Galera, acho que em nenhum dos outros Mortal Kombat Que a gente viu Tem tantos personagens morrendo assim gratuitamente Ainda mais em trailer Então, cara, a minha brisa é Será que isso aqui é os Fatalities? Mano, se isso for a qualidade dos Fatalities do jogo Tá muito lindo Tipo, tá de um jeito que é muito superior ao que eu imaginava Ou que acho que qualquer um aqui de nós imaginávamos Eu acho que é Fatality Porque é o Shang Gão que tá fazendo em todos Tipo, pô, se for a história Eles iriam variar Não vai deixar tudo focado só no Shang Tsung Vai aparecer um monte de personagem Um monte de vilão Outros caras que tão ali Ajudando o Shang, né? De alguma forma Então, assim, pra mim, cara Pra mim é uma forte crença De que isso aqui são os Fatalities do jogo Nossa, isso daqui Já me deixou extremamente feliz A outra coisa Que eu suspeitei aqui Vendo esse trailer, né? Vendo e revendo E agora, mais uma vez Com um pouco mais de calma Assim que o Liu Kang apresenta esse negócio aqui da paz, né? Lá no comecinho, tal Que ele fala da página em branco Ele citava alguns exemplos De dualidade, né? Ele cita o exemplo da Kitana com a Milena Depois ele cita o exemplo do Sub-Zero com o Scorpion, né? Podem guerrear ou podem lutar como irmãos Então, tipo, essa dupla mensagem que ele dá, né? Pode ir pra um lado ou pode ir pro outro Cara, me fortalece muito aquela teoria Que a gente já conversou aqui no canal Já ouvi outros produtores aí de conteúdo também De Mortal Kombat falando Que é o lance de Será que vai ter duas histórias? Será que vai ter a história do Shang Vencendo o MK11? E a história do Liu Kang vencendo o MK11? Ele põe a possibilidade do Scorpion Ser inimigo do Sub-Zero Ou dele ser irmão do Sub-Zero ali Brother, amiguinho Então, assim, será que a gente vai ter Dois caminhos? Cara, que foda, né, mano? É muito será, é muita dúvida Mas, tipo, é outra coisa que me deixou, assim, mega contente, né? Com a possibilidade dos caras serem ousados a ponto de fazer isso Não sei se vocês enxergam da mesma forma que eu tô enxergando Ou se alguém enxergou algo a mais, algo diferente Mas o que eu queria é que vocês deixassem no comentário O que vocês estão achando sobre tudo isso Se vocês concordam comigo, tem ideias divergentes Vou botar o Combat 1 É, aqui, ó Eu queria, até tava vendo aqui Se ia ter alguma pegadinha aqui, né? Porque Tantas pegadinhas que os caras fizeram A gente tem que tá ligeiro com outras, né? É, queria até ver se ia ter um espaço Pra meter um 2 ali no meio, né? Pra ficar o MK12 Mas não Você vê? Tá bem certinho ali no centro MK1 mesmo Eu acho que agora não tem mais dúvida É o décimo segundo jogo da franquia Mas é O nome do jogo é Mortal Kombat 1 Então, a partir de agora Vamos chamar de Mortal Kombat 1 E parou a zoeira de 12 Não é mais 12 Certo? Está em nosso sangue 19 de setembro Então, quem quiser me ajudar aí na minha doação no meu aniversário Meu aniversário é dia 5 de setembro Já tá do lado, mano Já vou comemorar o aniversário Quase que jogando o MK12 Reservar Para receber o Xangão E acesso A versão beta Pré-venda digital A partir de 19 de maio Às 2 horas Horário de Brasília Amanhã, galera Amanhã O bagulho já vai tá Pra reserva, cara Isso é muito louco Então, eu acredito muito que Provavelmente, talvez hoje Talvez hoje Ou talvez Amanhã Antes disso Deva sair algo de gameplay real Porque, cara Eu fiquei pensando Como é que os caras vão vender um jogo Antecipado Sem você saber Nada do jogo Você só vê um trailer Tá ligado? Um trailer em formato de filme Que loucura, né? Então, tipo Acho que Os caras já mataram a surpresa Já deram data Já deram tudo Então, como o jogo Já tá tão perto Setembro tá logo ali já Tá batendo na porta Então, tipo Com certeza Os caras já tem gameplay Já tem O jogo já tá pronto já Então Acho que vai chover material Agora de Mortal Kombat 1 E vamos dissecar ele Pra ele entrar no canal Com força total Né? A gente sabe Que Escolhemos também Focar no Street Fighter 6 Que tá logo aqui Logo, né? Mas A força desse canal É do Mortal Kombat Então A gente vai brincar no Street A gente vai tentar montar Um timezinho Competitivo Até no Street Mas, cara Na moral Mortal Kombat 1 Chegou Pra bicudar Todo mundo Falar da licença Que é Eu vou Eu tô passando E tem assim Negócio aí De ser nova geração Né? De ser pra PS5 E tudo mais Então Claro O Street Vai ficar aí Com a parcela Da galera Que ainda não tem Condições Ou que escolheu Por conta Não trocar ainda De console Mas o A jogada genial Como eu comecei o vídeo Lá, mano A jogada genial Do Ed Boon Na minha opinião Ela é muito grande Porque Cara Se parar pra pensar É o primeiro Jogo De luta Exclusivo Pra nova geração Então A galera fala muito Pô Mas vai deixar de vender Porque tem muita gente Porque tem muita gente ainda No PS4 Sim e não O cara tá apostando Justamente nisso O cara tá apostando Que Ele não tem concorrente No PS5 Que outro jogo Que tem Com a qualidade Que ele tá lançando O Street E o Tekken Eu não sei Se o Tekken Vai ser exclusivo Pra nova geração Ou o Tekken Vai ter Pra Pra anterior Mas Mesmo se tiver A qualidade Visual A qualidade gráfica Do jogo Tá assim Incrível Tá inacreditável Então Eu enxergo Dessa forma O cara Ele apostou Nesse lado Meu Eu não vou ter concorrente Não vai ter ninguém Pra brigar comigo Que venha Os caras Que querem se contentar Com o PS4 Se contentem Mas O meu MK1 Vai ser pro PS5 E E vai derrubar Todo mundo Acho que é Essa forma Que o Ed Boon Tá pensando Então Galera Queria muito Que vocês Comentassem Bastante Sobre o que Vocês acham Dessa produção Desse vídeo Que eu fiz Dessa análise Do trailer Eu nunca fiz Uma análise De trailer Dessa forma Então Me desculpem Se eu cometi Algum erro Aqui ou lá Mas Espero que tenha sido Bacana o vídeo Pra vocês assistirem Enquanto foi Pra eu produzir Também E deixa aquele like Muito massa Se você é novo No canal Tá conhecendo agora Já aproveita Se inscreve A gente ainda Tá jogando MK11 Com força total Com fúria Vai ter Street Fighter Daqui a pouquinho E O MK1 Tá batendo Na nossa porta Acabou o suspense É real O jogo vai tá Na nossa mão Logo logo E se você quer Aprender a jogar Esse jogo Se você quer Disputar Com a gente Você sabe Que você é bem vindo Aqui no time Dream Killers Valeu senhores Beijo pra todos Fui E aí Tchau 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 O que é isso?